Extra, extra! Leia aqui no jornal, pessoal! O bandido levou a pior! O dinheiro roubado era de Araque! Tá no jornal! Era de Araque! O que estava fazendo o dinheiro de Araque no Banco Nacional? Olha, amor, se quiser saber, compre o jornal. Não vou botar azeitona na empada de ninguém. Hum, fora bolas. Fula, 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 fula!